E aí, beleza pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo de Pizza E hoje, muito aguardado por vocês aí Eu vou estar trazendo aí um... Meio que o meu depoimento aí, mostrando um pouquinho a respeito desse forno aqui É o Fornisteira Tecnopizza 50 barra 90 Totalmente elétrico Eu não vou passar nenhuma pizza nele Eu vou deixar na descrição alguns vídeos Onde eu asso pizza nele Pra vocês verem o resultado aí, tá? Em um outro momento, eu vou fazer um teste dele E vou gravar pra vocês Aí vou fazer umas 5, 6 pizzas E vou colocar uma atrás da outra Pra vocês verem o desempenho do forno E eu vou mostrar pra vocês os contras, né? Numa situação de alta demanda dessa Talvez repentina, beleza? Então, do mais Vocês vão ver o vídeo aí O dia hoje foi longo Eu tive que chegar bem mais cedo na loja hoje Eu praticamente desmontei esse forno Pra aproveitar o vídeo Eu já fiz uma limpeza Vocês vão ver aí Vou apresentar praticamente todas as partes removíveis do forno Que eu acabei aproveitando pra fazer uma limpeza geral nele E vocês vão acompanhar aí, tá? Então a primeira parte vai ser Eu vou falar um pouco dos componentes que tem aqui dentro do forno E vou mostrar pra vocês A limpeza que eu vou fazer nele aí Beleza? E depois que passar todo esse trechinho aí Que vocês assistirem Eu vou retornar E vou falar mais um pouco a respeito do forno Beleza? Então, acompanha aí E bora pro vídeo Então vamos lá, galera Vou mostrar aqui pra vocês Já desmontei meu forno É, vai ser um review Eu vou até mostrar como que eu faço a limpeza também Pra aproveitar aí É, a limpeza é bem simples Até subir mais cedo aqui na loja Porque virou uma bagunça generalizada aqui Então aqui tá a esteira aí, né? Graças a ela aí Que leva a nossa pizza de um lado ao outro Aqui tá o... A transmissão da esteira, né? Que é ligada ao motor ali Por meio de uma corrente Como se fosse uma corrente de... De bike Corrente de bicicleta Eu vou lá do outro lado Essa aqui é a bandeja de resíduos Que essa marca Tecnopizza Costuma dar ênfase Tem alguns fornos que não tem essa... Essa bandeja de resíduos removível, tá? Então já já Vocês vão ver limpinho aí Vou dar um talento aqui Então vamos lá É... Esse forno meu aqui, né? Como eu já disse Ele é o... 50 barra 90 Ele tem um jogo de nove resistências Sendo 5 Na parte Inferior E 4 Na parte superior Então vocês podem ver aqui Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Vou tentar focar lá atrás, ó Ó Então vamos lá Conta comigo, ó 1, 2, 3 4, 5 Resistências Aqui em cima Como tá Com baixa iluminação Só um 4, tá? Tem até resíduos aqui, ó É... No manual diz Pra fazer escova A escovação das resistências Uma vez A cada 30 dias, né? Fazer a limpeza da... Das resistências Mas... A gente não consegue não Eu pelo menos não consigo ter Esse cronograma De tá sempre limpando Porque faz uma... Uma baderna grande aqui A cada 30 dias Não dá, não Aí cada vez Uma vez A cada 6 meses A gente faz uma limpeza geral, né? E no dia a dia A gente vai fazendo Aquela limpezinha superficial aí Tá? Então aqui, ó A limpeza Eu utilizo essa escovinha de aço Né? É... Na verdade Hoje eu vou fazer uma limpeza Bem geral Eu vou levar essa esteira lá fora Vou passar um jatinho D'água nela Eu não tenho VAP Naquela maquininha VAP Mas tem uma outra ali Que vai... Vai me ajudar a limpar esses... Esse eixo aqui, né? Que tá... Que junta bastante... Fubá e farinha aí, né? E a esteira no dia a dia Eu dou uma escovada nela, né? Eu vou escovando ela todinha E nessas partes aqui, ó Essas partes aqui, ó Encrosta muito Encrosta muita gordura aí A pizza sai com o vapor aqui, né? O vapor sobe e acaba caindo aí E aqui pra limpar Só com a buchinha não vira Tem que fazer uma raspagem com a faca Eu faço uma raspagem no grosso com a faca E onde tá isso amarelado aqui Tem que meter a buchinha do lado verde mesmo A parte mais abrasiva Então a limpeza é bem abrasiva Onde tá esse acúmulo de sujeira aí No restante do forno é mais... É mais tranquilo Mais tranquilo Essa parte de resíduos Ela tem entrada por aqui, ó Ela entra e fica aqui, ó Fica aqui Na hora que eu estiver montando o forno Eu vou mostrar pra vocês Eu vou lá fazer a limpeza E já vou retornar com essas peças limpas aí E a gente já prossegue Beleza? Então, partiu a limpeza aqui Bom, a esteira eu já lavei Da hora O inox volta ao brilho de novo, né? Agora eu vou lavar aquela outra parte ali, ó Eu já mostro tudo lá dentro Vai ficar melhor com a iluminação lá Então, partiu lavar Bom, pessoal Já terminei de fazer a limpeza aqui Ainda tá desmontado o forno Vou ver se eu consigo colocar a câmera bem posicionada Pra vocês acompanharem aí a montagem Vou mostrar aqui Então aqui tá a esteira Certo? Aqui tá a parte inferior Que é o que armazena os resíduos Não sei se vocês podem ver Parece que o... Aqui já foi tomado pela ferrugem, né? Eu não sei não se essa chapa aqui é inox, né? É inox 304, né? Que eles falam Aqui tá o aparador Isso aí é o aparador na hora da saída Isso aqui é a proteção de corrente Proteçãozinha ali da corrente Esses dois aqui, ó Esses dois aí é o acabamentozinho que tem na saída do forno ali Pra regular a altura da saída Aí tem esse outro aparador Esse aparador aqui é na entrada, tá vendo? Ele não tem o... É... O que segura aqui, né? Esse aqui já tem a barreirinha, né? Esse aqui é na saída E esse aqui é na entrada Essa bandeja maior aqui, ó Até com plástico Essa bandeja maior fica na entrada Pra resíduos também Quando você joga... Aqui vai ficar a esteira Aí na hora que você joga a pizza Que tem farinha ou alguma coisa embaixo Aí vai acumulando aqui Aí tem esse outro aí, ó Esse outro aqui Esse outro é na saída, tá? Então vamos lá Eu vou posicionar a câmera aqui E vou... Mostrar pra vocês como que é feita a montagem Eu costumo usar o... O WD-40 Pra lubrificar ali a corrente E os eixos da engrenagem E também passo ele no pé Do forno ali Pra... Prolongar a vida útil ali do pé, né? Que já começou a enferrujar Então vamos lá Partiu a montagem Vamos lá Começar pela esteira A esteira aqui só entra por um lado Só pelo lado do motor Porque aqui tem uma barreira Então vamos lá Deu mó trabalhão fazer a limpeza aí, pessoal Deixa o like Se for novo aqui no canal Se inscreve Ah, lembrando vocês aí Eu fiz a... A escovação das resistências, tá? Pronto Esteira já foi Agora eu vou colocar aqui o... O primeiro acabamento aqui, ó A estrutura deste forno aqui Como ela é bem fininha Este lado aqui Ela já não tem mais Pressão de... De aperto Que é só encostar mesmo Na verdade Todas as chapas aqui são... São finas Então aqui, ó Você regula A saída aí Eu sempre deixo no... No mínimo do mínimo Agora eu vou colocar essa... Suporte de resíduos A bandejinha menor aqui De resíduos também E agora a maior Do outro lado Vou colocar esse aparadorzinho Desse lado E agora eu vou colocar esse aparador aqui Por fim eu vou colocar a corrente aqui, ó A gente levanta a esteira Leva um pouquinho lá na frente E traz pra trás, ó E vem vendo... Vai colocando a forma que... Que dá certo aqui, ó Aí Chique Agora pro fim a gente coloca A proteçãozinha de corrente aqui, ó Feito Então pessoal, primeiro É... Pra vocês que estão à procura de um forno, tá Eu acredito que muitas pessoas não saibam O que significa Esses números aí encontrados Em vários fornos, tá Então vamos lá No caso aqui do Tecnopizza O 50 É a largura útil Da esteira, tá Se a gente pegar uma trena Olha ali, ó Tá vendo, ó 50 centímetros, tá É... Agora Esse número 90 Esse número 90 É... O tamanho útil Da câmara De assamento, tá É... Eu vou me dar de base Eu posso tomar de base Ó... Dessa ponta aqui, ó Até aqui, ó É a área útil de assamento Por quê? Porque a... O acesso Às resistências Superiores Estão aqui, ó Tá Então A câmara de assamento Seria todo esse compartimento aqui Tá Então eu vou medir aqui pra vocês, ó Olha lá 90 centímetros, tá Ó Certo Bom Explicado isso Agora eu vou mostrar pra vocês É... A capacidade desse forno aqui, tá É... Eu vou representar a capacidade dele Com essas caixas É... Observe aí, ó Essas caixas são de 35 centímetros, né Então Uma Duas Quase três pizzas Quase três Quase três pizzas Dentro da sua câmara De assamento Tá É... Mas Vamos supor Que viesse um pouquinho mais pra cá Tá Observem Observem que eu ainda tenho um espaço aqui, né Na saída, né Vamos supor que tivesse quase saindo uma pizza ali Eu iria poder colocar uma, duas, três E observem que eu ia ter um espaço de colocar mais uma pizza aqui Então eu teria um espaço aí pra colocar quatro pizzas Tá Mas o túnel de assamento É pra praticamente três pizzas De 35 centímetros Beleza Agora eu vou colocar algumas caixas aqui de 40 centímetros Ó Observe que ela O forno tem capacidade pra praticamente duas E três Pegando essa parte De fora da esteira A parte de entrada aqui da esteira Né E na de 35 centímetros Capacidade aí pra três pizzas praticamente dentro E uma fora E a família Duas dentro E uma fora Praticamente isso Aqui a gente tem uns controladores de temperatura Tá Aqui a gente tem uns controles de temperatura Eu trabalho a 380 graus no inferior E 395 no superior Tá Aqui tem um botão de emergência Caso necessário É só apertar ele que ele dispara a luzinha A esteira e a esteira para automaticamente E pra retornar ao modo operante Ao modo De trabalho É só girar pra lá Apertou Gira pra lá Ela volta Gira pra lá Ela retorna Tá Esse forno aqui Ele tem a esteira Você pode controlar a esteira Tanto pra minha direita Quanto pra esquerda Tá Ela é reversível Aqui Beleza E no meio Você para a esteira O ideal é nunca parar a esteira Porque a temperatura pode empenar a esteira Então ela tem que estar sempre Em giro contínuo aí Beleza Aqui onde está essa tampa verde Eu costumo abrir ela É que eu estou sem compreensor Mas o ideal Para quem tiver esses fornos Sempre que tiver um tempinho Abrir essa tampa aí Onde está escrito Tecnopizza Porque junta muita poeira Pó de farinha Pra quem usa fubá Junta fubá E embaixo ali Tem alguns coolers Tá Uns ventiladores E Se tiver muita sujeira Vai acabar atrapalhando O desempenho dos coolers Né Os coolers servem pra Resfriar os controladores Aqui Toda a parte elétrica Que fica Desse lado aqui do forno Beleza Eu acho que eu vou até abrir Pra vocês verem Como que é dentro Então vamos lá Eu vou abrir aqui rapidinho E já mostro pra vocês Então vamos lá Acabei aqui abrindo aqui Pra vocês verem A tampa Né Quem for Eletricista Aí vai entender do que Quais são os componentes Ali tem um disjuntor Né Observe aí que tem bastante poeira Né O ideal é que a gente tiver Um compreensorzinho Tá sempre jogando um arc Ou aspirando Né Tem um disjuntor Tem essa caixa aqui Que eu acredito que seja Não sei o que seja Aqui tem um ventilador por baixo Tem um forno Tem um cooler Igual esse E ali ó Esses pinos aqui São As resistências Tá Os pinos da resistência Uma Duas Três Quatro Cinco Aqui ó Tem mais um ali atrás A parte inferior A parte inferior desse forno Tem um jogo de cinco resistências Tá Onde tem aquele cabinho amarelo ali Tá vendo ali ó Vocês estão vendo lá atrás Ali é a resistência Então são cinco Olha lá Um Dois Cada joguinho desse aí É uma resistência Cada dois é uma resistência Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Tá indo pra três anos Que eu tenho esse forno É A única coisa que eu troquei Nesse forno Foi esse jogo de engrenagens Aqui ó Essas engrenagens aqui É igual Transmissão de moto Com o tempo Que vai girando Aqui Girando Ela vai Aprofundando Aqui né As canaletinhas aqui Aí chega um momento Que ela vai Vai pulando A esteira Tá Então em menos de três anos Que eu fiz nesse forno Foi a troca das engrenagens A esteira Parece elástico Eu já troquei Já troquei não Eu já estiquei a esteira Umas cinco A seis vezes É Uma coisa que eu vou Salientar pra vocês Pessoal Quando vocês tiveram Seus fornos A esteira Ou pra quem já tem Quando for esticar a esteira Não joguem fora Esses elos Que vocês tirarem Tá Porque Quando vocês forem Trocar o jogo De engrenagens Essas engrenagens Aí Pode ser que vocês Precisem Dos elos Pra poder retornar A esteira Tá E os fabricantes Não vende Apenas um Um elo Aqui da esteira Eles só vendem Por metro Elo não Eles chamam de malha A malha da esteira Eles só vendem Por metro E o metro É caro Tá Na Tecnopizza Quando Faz uns dois meses Que eu troquei Estava 700 reais O metro Beleza Então se atentem-se A isso daí Porque eles não falam Pra você guardar Né Quando eu necessitei Esticar a esteira Por que que esticar a esteira É o fato da gente esticar a esteira Tá vendo aqui ó Tem esses ferrinhos guia A esteira Ela acaba Quando ela fica muito frouxa Ela acaba encaixando ali ó Ela acaba entrando embaixo desse guia Né De todos eles ó Tá vendo Tem um guia aqui ó Esse ferro aqui ó Quando a esteira tá muito frouxa Ela engancha Acaba enganchando ali Tá E as vezes Quando você tá com a esteira Na direção pra cá Ao contrário À esquerda Aí ele engancha por baixo Também Tá Então aí é o momento Que você tá esticando A sua Esteira Então É isso daí Um fato Desse forno aqui Que ele tem um preço Em comparação aos outros Bem mais barato né Você vê um tupazi Você vai pagar aí Nas mesmas dimensões Tudo bem em QH Você vai pagar uns 18 20 mil reais né Mas observem Que esse forno Ele tem um preço baixo Por vários motivos né Primeiro O material dele É muito fino Muito fino Eu já tive acesso A tupazi E a fornos Da J-JAC É muito mais robusta A estrutura deles né Observe aqui Olha como que é fininho Essa chapa Esse aqui é um aparador Ó Bem fininha a chapa E outra Esse acabamento fino Não é somente Nos aparadores né É em toda a estrutura Aqui também ó É bem fino Essa tampa Tá O isolamento térmico Aqui do forno É bem Como eu posso dizer Bem infrajuta Aquece demais Aqui em cima Tá Eu não sei qual que é a lã Que é utilizada Eu sei que é uma lã Eu não sei se é lã de rocha Ou se é lã de vidro Posso estar falando alguma besteira Mas o fato De aquecer o forno Esfriar Essa contração né Que ocorre Às vezes dá um pipoco Aqui Aí tudo que tá aqui em cima Vai pro Tudo que tá em cima da tampa Dá um pulinho Tá Vira e mexe Dá uns pipoco Beleza Recentemente Começou a fazer Recentemente não Já faz um bom tempo Que nos dias de frio Começa a fazer um ruído Como se estivesse moendo Algum tipo de grão Aí fica arranhando Fica Mas Eu já reclamei com a fabricante Eles me falaram O forno Eles me perguntaram na verdade O forno parou de funcionar Eu falei não Então Vida segue Beleza O problema é Se o forno Parar num sábado Parar num sábado Acabou o seu Final de semana Então Todos os acabamentos Desse forno As chapas são bem finas Elas são bem frágeis Tá Aqui mesmo Desde o dia que eu comprei Esse forno Esse parafuso aqui Já não tem aperto Já veio sem aperto Essa chapa aqui mesmo Ela veio com abertura Tão grande Tão grande aqui Que aqui eu já tive que Fechar Essa lacuna Eu já tive que bater ali Para poder fechar Porque observe como ela é tombada Aqui Você vê no site Esse aparador Ele é retinho Assim Olha como é tombado Aqui E eu já fechei ali Bastante E não adianta Continua tombado Beleza Então Os acabamentos A estrutura em si Desse forno São bem frágeis Diferente de você Adquirir um J-jac Ou um Tupazi Que a estrutura É bem mais robusta As chapas São bem mais grossas Uma vez Se eu não me engano Eu perguntei Ao vendedor Qual que era A vida útil Desse forno Ele me disse Que era em torno De 10 anos Mas Eu não sei não Se realmente Dura aí 10 anos Vamos ver Eu estou com 3 Falta mais 7 Quem sabe Daqui 7 anos Eu volto aí Para falar Se o vendedor Tinha razão Ou não Após tudo isso Que eu já mostrei Para vocês Eu tenho mais Algumas coisas A pontuar A respeito Desse forno Aqui Eu não digo Somente Desta marca Mas eu acredito Que todo padrão De forno elétrico Vá ter esse problema Aqui Primeiro Assar pizza Com telinha Não assa Esse forno Meu aqui Não assa Ele não foi feito Para assar em tela Não pode ter Nenhum intermediário Entre a esteira E a massa E a pizza Em si Beleza Se você colocar Na telinha Se você colocar Na telinha Só vai assar A sua pizza Em cima Embaixo Vai ficar Totalmente crua Beleza Eu já fiz Vários testes O fato De não poder Trabalhar Com a telinha Vai te limitar Você a querer Fazer uma borda Pãozinho Você não vai conseguir Fazer uma borda Pãozinho Talvez um outro Tipo de borda Mais trabalhada Que precise da tela Ou se não Você quer ganhar tempo Já deixar suas bordas Em cima Da telinha Tá Então você não vai conseguir Usar a telinha Beleza É um outro problema Que pra mim É um problema Mas a longo prazo Ele te traz Um retorno Por conta Da redução De energia É o stand-by Desse forno Por que Que esse forno Pra mim O stand-by Dele é um problema No início Quando eu estava Nas pesquisas Pra comprar um forno Eu achei muito interessante O stand-by dele Mas no uso Do dia a dia Esse stand-by Acaba prejudicando Por conta do que Ele não tem Nenhum botão Nenhuma chave Que eu acione Esse stand-by Tá O stand-by dele É automático E outra Quando ele entra Em stand-by Ali por Por volta de 15 minutos De ociosidade Do forno Ele não mostra Em lugar nenhum Nem no controlador De temperatura dele Ele mostra Que ele está Em stand-by Tá Ele simplesmente Desliga as resistências Superiores É O que afeta Na hora que você Sai uma pizza E que você Põe a pizza Pra assar Ele demora A retomada Ele demora Uns 10 minutos Pra retomada Mais ou menos Então nos controladores Dele ele mostra Que está a temperatura Ali na qual Eu configurei 385 Inferior E 395 Superior Ele continua Ele mantém Essa temperatura Mas na verdade Ele está com a resistência Superior desligada Na hora que você coloca Uma pizza Na hora que ela sai Ela vai estar Um pouco crua em cima Ou praticamente Toda crua em cima Aí acaba Que você tem que estar Forneando Na saída do forno Tá E ninguém compra Um forno esteira Pra poder fornear Certo? O objetivo do forno esteira É Essa praticidade Você não tem que fornear Certo? Mas às vezes Nesse forno meu aqui A gente tem que fornear A pizza Infelizmente Nós aqui Já se adaptamos A isso Tá? Às vezes fica um período Aí de 10 15 30 minutos De ociosidade E de repente Vem uma demanda Aí de 8 10 pizzas É É preciso de um macete Você vai ter que jogar Uma pizza O tempo de esteira Que eu utilizo aqui É em torno de 3 e 10 3 e 15 Então eu jogo A primeira pizza Certo? Entrou meia pizza Pra dentro do túnel Eu vou lá E aumento Mais uns 10 segundos Na esteira Joguei outra pizza Aumento mais uns 10 segundos Joguei mais outra pizza Aumento mais uns 10 segundos Tá? E cada vez Que eu vou colocando Uma pizza Como ele tem Capacidade de ir Pra praticamente 4 pizzas São 3 dentro do túnel E uma fora Então eu vou aumentando 10 segundos Em cada Cada pizza Que eu coloco Pra dentro do forno Tá? Às vezes Esses 10 segundos É suficiente Mas às vezes Não é Certo? Às vezes Ainda é necessário A primeira pizza Tá forneando ela Isso é um saco Porque às vezes Num sábado De pega aí Ficou ali uns 15 20 minutos Aí vem aquela Pauleira De repente O forno Não consegue se recuperar Do stand-by dele Beleza? Aí acaba Tendo que ficar Pizza esperando Pra poder terminar De assar As 4 Que entrou Porque vai ter que fornear Que não assa Né? Às vezes A pizza Tá saindo aqui Na saída A gente tem que pegar Com a pá E levar na entrada Pra fornear Pela entrada Porque já tem Como ter uma pizza Atrás da outra Não tem como Você fornear na saída Então tem que pegar A pizza aqui na saída E levar ela na entrada Do fornisteira Pra fornear por trás Do forno Né? Então acaba É... Gerando fila De pizza E outros produtos Que a gente trabalha aqui Como a batata recheada E esfirra Então esse stand-by Acaba me atrapalhando Bastante É... Mas por conta Do stand-by Ele gera Uma economia De energia Porque Como ele desliga Automaticamente Né? Ele gera Uma economia De energia É... Então vamos lá Deixa eu pegar Meu celular aqui Que eu vou fazer Uma conta pra vocês Ah, uma coisa importante O tempo mínimo De esteira É 2 minutos e 30 Tá? E o máximo O tempo máximo De esteira São 6 minutos Tá? É... A capacidade De aquecimento Dele aqui A temperatura máxima Atingida São 400 graus Tá? Eu não acredito Nessa temperatura Não Porque eu já tentei Fazer massa Napolitana Aqui E não ficou Uma Brastemp Não A massa Napolitana E a massa Napolitana Ela exige Um pouco mais De temperatura Né? Então vale Salientar Isso daí Tempo mínimo De esteira 2 minutos e 30 O tempo máximo De esteira 6 minutos É... Uma coisa Que... Que eu acredito Que isso aí É em todos os Formos de esteiras Em si Quando a gente Põe pouco Vamos supor Vou assar Uma esfirra Uma única esfirra Saiu ali Uma esfirra doce E se eu colocar No centro Da esteira No meio Da esteira Por mais Que seja 2 minutos e meio Ela vai sair Praticamente torrada Nessa temperatura Que eu trabalho Coloco ela Na lateral Da esteira Porque é uma parte Ali que Acredito eu Que seja mais fria Porque se eu jogo No centro Queime Se eu jogo Bem no cantinho Dá pra utilizar Esfirra Uma coisa Que eles poderiam Fazer Talvez aí Nos próximos Fornos É colocar Um tempo Menor De esteira 1 minuto 50 segundos Dessa opção Pro usuário Operar a máquina Da forma Que ele Acha Necessário O que eu tenho Mais a salientar A assistência Técnica deles Eles dizem Que atende O Brasil Todo Eu tenho quase Certeza Que na hora Que este vídeo Vir ao ar Porque eu já Conheço A empresa Eles tem um funcionário Lá que cuida Dessa parte De marketing E estão sempre Atentos A tudo Que está sendo Dito a respeito Da marca Logo no início Quando eu estava Apresentando Esses ruídos Que eu falei Para vocês A questão Da esteira Que precisava Esticar A primeiro momento A assistência Técnica deles Demora um pouco É por via De celular Por via De videozinho Logo que começou Esses ruídos Eu fiquei preocupado Porque Eu só tenho Esse forno Não tem nenhum Outro forno backup Ou forno antigo Que eu tinha Eu tinha acabado De vender Certo Então eu fiquei Um pouco preocupado A respeito disso Eu solicitei Um técnico deles Eu falei Tem como vocês Fazerem a visita Na minha loja Eu sei que demorou Uns três dias Para me responderem No whatsapp É Aí conversa Vai Conversa Vem Manda videozinho Assim Manda videozinho Assado E acabou Que não vieram Eles não se comprometeram A vir A dar uma olhada Mesmo que Fosse para Para cobrar Eles não falaram Em momento nenhum Se ia cobrar Visita ou não Mas eles meio Eu senti Que eles se esquivaram Do problema Essa é uma Da indignação Que muitas pessoas Têm Com o pós-venda Deles Eles dizem Que atende O Brasil inteiro Mas no dia Que você necessita De uma visita Técnica Para ter Uma visão Melhor Do problema Eles vão te deixar Na mão Eu acredito Que com o passar Do tempo A empresa vai Amadurecer Eu acredito Que eles vão Melhorar Isso daí Mas Algumas vezes Foram poucas Vezes Depois disso Desistir Teve um WhatsApp De um técnico No qual Eu entrei em contato Com ele Eu não sei Se ele saiu Da empresa Eu sei que demorou Mais de 30 dias E nunca me responderam O WhatsApp Quando você pede Acesso Ao suporte técnico Eles te encaminham A um WhatsApp Do técnico E você entra Em contato Direto com o técnico Se você precisar Esticar a esteira E você não souber O técnico Vai mandar Um videozinho Para você De como você Realizar o procedimento Eu particularmente Eu gosto De aprender as coisas Mas talvez Tenha alguém Que seja leigo E não tenha condição E habilidade De esticar a esteira Então nada mais justo Do que eles Ter algum técnico Realmente Parceiros Em todo o Brasil Que realize Esse serviço Porque vai ter pessoas Que não tem condição De realizar Esse serviço Por mais que eles cobrem Não sei 80, 100 reais Eles tem que ter Esses parceiros Para poder oferecer Esse suporte Para quem realmente Precisa É diferente Da Tupazi O atendimento Da Tupazi É extraordinário Meu tio tem Dois fornos Da Tupazi Meu tio sempre Fala bem Da marca Do suporte técnico Deles Eu já Andei pesquisando Eu já vi Vários vídeos Do Pietro No próprio Canal oficial Do Pietro Fornos Ele tem um seguro Do forno Se a assistência Técnica deles Não arrumar O seu forno Dentro do prazo Lá de 24 horas Eles te reembolsam O prejuízo Que você tiver Após esse período Então é um compromisso Que a marca Tem com o cliente Que seria A Pietro Fornos Eu não estou ganhando Nada para falar De ninguém Mas a Tecnopizza Peca bastante Nesse ponto De pós-venda E outra Eu não tenho Assim Como que eu posso dizer Eu já me adaptei Ao forno Talvez Se eu montasse Uma outra loja Eu tivesse um capital Disponível Bem maior Eu compraria Um outro forno De outra marca Talvez o Pietro Forno Mas a primeiro momento Como eu já estava Adaptado A um forno Elétrico Que era o que eu tinha A flecha de ouro Acabamos optando Por comprar Um forno esteira Elétrico Porque a gente já tinha Toda a estrutura elétrica Desde um relógio Bifásico Ou trifásico Lembrando que Esse forno É 220 Não adianta Você Eu já vi Em alguns grupos A pessoa Não ter conhecimento Que exige Uma estrutura Elétrica Para comportar O forno De comprar E chegar na residência Ver que o relógio Dela é monofásico Aí liga Na companhia De energia elétrica Tem que trocar O poste Não é só trocar O relógio Então Quando você for Começar a pesquisar Em um forno Elétrico Atente-se Que você tem que ter No mínimo Um relógio Bifásico Ou trifásico Tem alguns outros Fornos aí Como o da Rimac Ele é trifásico O meu relógio Aqui ele é bifásico E já comporta Esse forno Beleza? E além disso No manual Diz Que não pode haver Emendas Na corrente No cabeamento O cabeamento Que eu estou utilizando Aqui é 16mm Porque eu já tinha Esse cabeamento Passado aqui Na minha loja Mas se eu não me engano No manual Eu procurei Não achei o manual Eles dizem que É pelo menos 10mm 10mm Já atende O cabo Que vem do forno Ali se eu não me engano É 10mm O cabeamento Que vem até você Colocar no seu disjuntor Ali Se eu não me engano É 10mm Beleza? Agora eu vou mostrar Vou fazer um cálculo Aqui de consumo Tá? Que eu tenho lembrança Que esse forno aqui A potência dele É de 11.500 watts Tá? Então eu vou fazer aqui Uma conta simples Né? Então vai dar Aproximadamente aí 6 horas Né? De 5 horas e meia A 6 horas Então eu vou colocar aqui Vezes 6 Deu um total De 69 mil Agora esse valor A gente vai dividir Por mil Dividiu por mil Vai dar 69 kilowatt Hora De consumo Tá? É Aqui na minha cidade Por enquanto Tá em torno de 85 centavos O kilowatt Hora Neste mês Tá? Então eu vou multiplicar Aqui 69 kilowatt Hora Vezes 0,85 centavos Então aqui pra mim Tá dando um consumo De 58 reais E 65 centavos Tá? Então quando você estiver Pesquisando um forno Essa é a matemática Pra vocês saberem realmente Quanto ele vai utilizar Beleza? É É Uma coisa que vale salientar É que esse número aqui Fosse se o forno Ficasse na carga dele 100% Tá? Se você utilizar Numa temperatura mais baixa Ele vai ter um consumo menor Né? Porque ele vai Exigir menos Da sua rede elétrica O stand-by dele Como eu disse Ele atrapalha Mas ele ajuda Porque o stand-by Tá toda hora ali Desligando Os controladores também Tá sempre ali Regulando as temperaturas Então desliga Liga Desliga e liga Mesmo esquema De uma geladeira Então ele acaba Tendo uma economia maior Tá? Se eu fosse levar Ao pé da letra Esse número aqui Eu vou multiplicar agora Vezes 30 Daria um total De 1759 reais De energia Deste forno Mas eu sei Que não é É Tudo isso Que ele consome Porque a minha energia Aqui costuma vir Em torno de 1200 1300 reais Então Não é Factível Esse número De 1759 reais De energia De consumo Somente do forno Tá? Então o stand-by Acaba que ajuda No final das contas Ele ajuda Ele atrapalha Mas ele ajuda Tá? E Eu acredito Que o forno Somente o forno Ele deva aí Gastar uns 800 reais Beleza? Então é praticamente Metade Desse número Que eu passei Pra vocês De acordo Com a Capacidade De watts Que ele tem Beleza? É Tem um outro forno Aí semelhante No site Da Tecnopizza Que é o 4850 Eles dizem lá Que o consumo Daquele forno É de 6 kWh Baseando Aquele forno 6 kWh Daria 6 vezes 6 né Daria 36 kWh Esse aqui Tá dando 29 né 6 vezes 6 36 11500 Vezes 6 Dividido por 1000 Esse aqui Tá dando 69 kWh Tá? Eu acredito Que esse outro forno Aí semelhante A esse Deva ter uma resistência A menos Porque esse aqui Tem um total De 9 resistências Eu não sei Se o outro forno Realmente tem uma resistência A menos Pra ele ter um consumo Menor Do que esse forno Tá? Então esse aqui Teria Nesses cálculos Aí De 11500 watts Que eu tenho Uma lembrança Que era Era isso Que tava descrito No manual Seria 69 kWh No período De 6 horas De trabalho Tá? Bom pessoal Eu acredito Que muitos De vocês Devem Estar se perguntando Se vale A pena Ou não Comprar Este forno O que eu tenho A dizer Pra vocês Além de Após passar Todos esses Pros aí E tal Eu não Eu não posso Dizer que eu não Compraria um outro Forno desse Talvez se eu tivesse Um capital maior Eu compraria De outra marca Tá? Mas eu já tô Três anos Com esse forno aqui Ele já Já me ajudou Bastante Continua me ajudando É Ele só tem Esses macetezinhos Aí De você Se sair uma demanda Repentina Você ir ter que Aumentando o tempo De esteira Às vezes Você vai ter que Fornear uma pizza É Se for poucas Esfihas Que você vai fazer É Você vai ter que Colocar no cantinho Aqui da esteira Ou se não Vai ter que desligar Na esteira Porque senão Vai queimar Então são esses Detalhezinhos aí Que tem nesse forno Que me desagrada Mas Nada que desabone ele Pois ele Aça a pizza Certo? Ele aça a pizza A pizza fica bacana Com tudo Esse cenário aí Que possa ser negativo Possa soar negativo Ele aça a pizza sim Eu já Cheguei final de ano Soltar mais de 150 pizzas Com ele Esse problema De temperatura dele Que ele perde É só Numa demanda Repentina Vamos supor Que saiu Você estava No tempo De ociosidade Saiu 10 pizzas Pode ser Que a primeira pizza Saia ali Não saia Perfeita Como as outras Costumam sair Porque ele vai ter Que dar aquela retomada Mas depois que você Coloca ali 5 pizzas Que ele vai baixar A temperatura E na hora que ele Vier na retomada Você pode Pode jogar pizza Que ele não vai baixar A temperatura Entendeu? Esse é o macete do forno Se ele tiver Na ociosidade Entrou em stand-by Você vai jogar uma pizza Vai ter que aguardar A retomada dele Se você continuar Jogando pizza Na retomada Pode mandar pizza A noite toda E talvez aumentar Um pouco mais O tempo de esteira Né? Tipo se você usa 3,10 Vou colocar uns 3,30 3,40 Pode mandar Arrochar a pizza Que ele vai assar a pizza Tá? Em breve eu vou trazer Um teste desse daí Pra vocês ver Beleza? Eu na época Quando eu comprei Esse forno Paguei em torno De 11.500 reais Eu acredito Que muitas pessoas Vai querer saber O quanto eu paguei Nesse forno Bom, então era isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você for novo Já deixa o seu like Se inscreve Pra fortalecer nós E valeu!